Olá minhas queridas amigas aqui do canal Bordados Livres, tudo bem com vocês? É sempre muito bom ter vocês aqui comigo e quem está aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo. Esse vídeo não é um vídeo sobre ponto especificamente, mas é um vídeo muito importante na hora de a gente estudar o ponto de bordado pelo celular. E eu sei que a maioria do meu público aqui usa o celular para aprender os pontos de bordado. Então gente, esse ano o YouTube disponibilizou um recurso muito legal de lupa, de zoom, para todos os usuários gratuitamente. E eu achei esse recurso fantástico para trazer mais conforto na hora do estudo do ponto do bordado. E eu fiz esse vídeo especialmente para você que me acompanha aqui no canal Bordados Livres para aprender a usar esse recurso e deixar assim o nosso estudo muito mais produtivo. Porque afinal, a dificuldade de visualizar um ponto é muito irritante, né gente? Ainda mais a gente aí que já está com a vista meio cansada, né? A gente fala nisso, meu óculos. Eu vou pegar meu óculos, só um pouquinho. Pronto. Agora sim, eu tenho dois óculos. Um, esse aqui, que é uma lupa quase, que eu uso como lupa mesmo, sabe? E o outro de grau, mais de acordo com o meu grau. Esse aqui aumenta um pouquinho. Você também tem esses tipos de óculos que parecem uma lupa? Eu tenho. Então, para ensinar vocês a mexer nesse recurso no celular, eu vou precisar do meu óculos. Mas a vida é assim, né? A gente vai se adaptando conforme os recursos que a gente tem. E esse é um ponto importante aqui no canal Bordados Livres, né? A liberdade de escolha, de trabalhar com o recurso que você tem aí na sua casa, do modo que você consegue. Porque o meu objetivo é tornar o Bordado, essa atividade tão terapêutica e tão linda, acessível a todas as pessoas que querem aprender e bordar. Tá bom? Então, bora lá aprender esse recurso logo de uma vez, né? Então, vamos lá. Eu peguei aqui um outro celular, né? Aqui, da família, emprestado para filmar. Eu tô com o meu celular aqui na mão, tá? O que que é importante, ó? A gente arrasta o dedo lá de cima, e aí a gente vai ver o seguinte, ó. Rotação automática. Se essa rotação aqui, ela tá acionada. Tem que tá acionada, tá, gente? Pra poder usar todos os recursos que eu vou mostrar pra vocês, essa rotação automática aqui, lá, que fica lá em cima do celular, ó. É só pegar o dedo e arrastar, e aí ela vai aparecer, né, pra vocês aqui, tá? Pode ser um símbolo diferente, mas tá escrito rotação automática, tá bom? Então, estando acionada ali a nossa rotação automática, qual é o próximo passo? Eu vou pegar aqui um vídeo, tá? Do canal. Vou ver um vídeo de pontos aqui. Vou pegar esse vídeo aqui, tá? Estou mostrando ali pra vocês, né, o ponto, tá? O que que acontece agora? Ele vai aparecer pequenininho assim, né? Se bem que eu já coloco bastante zoom na minha filmagem. Mas, vocês também passeiam por outros canais, né? E é importante a gente conhecer e explorar esses recursos, tá? Então, clicando aqui em cima do vídeo, aparece todos os recursos ali na tela, ó. Né? Você vai... Você pode ir pra frente um pouquinho, pular pra outro vídeo, né? Pra trás. Você pode clicar duas vezes, né? Ele vai... Vai pulando dez segundos, ó. Dez segundos. Clica duas vezes, ele volta dez segundos. Tá. Beleza. Agora, estão vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho aqui, você vai clicar nele. Tá? Clicar. Clicar. E vai virar o celular. Olha que legal. Viramos o celular aqui na horizontal. Isso já ampliou bastante. Só que o último recurso agora do YouTube, que ele lançou esse ano, foi que você pode ir em qualquer área do vídeo e ampliar ainda mais. Olha que legal. Se eu quiser ver aqui um detalhe bem de perto, então a gente se liberta da questão do óculos, né? Como é bom isso, né, gente? É muito bom. Então a gente consegue enxergar bem direitinho, ó. Se quiser ver um detalhe a mais, passa o vídeo pra lá, pra cá. Você vai arrastando e você vai visualizando da forma que você quiser. Eu achei fantástico esse recurso e acho assim, ó, que a gente deve explorar bastante. Então, o que acharam? Bacana, né? Eu não conhecia esse recurso, foi esse ano que ele foi, assim, disponibilizado pra mim. A minha filha disse que desde o ano passado, ali do finalzinho do ano passado, ela já conseguia acessar. Mas o YouTube demora um pouquinho pra disponibilizar pra todos gratuitamente os recursos, né? Primeiro ele faz alguns testes. E é muito bacana, sempre que eu ficar sabendo de alguma coisa legal, assim, pra facilitar o estudo de vocês, eu vou tá vindo aqui nesse formato de vídeo pra contar pra vocês, tá bom? E vocês me contem aqui no comentário se vocês já conheciam esse recurso e se tem algum outro recurso que você não conhece, né? Ou alguma dúvida de como utilizar melhor aí o celular pros seus estudos, tá? Se você quer aprender, eu posso também tá dando alguma dica dentro do que eu souber te ajudar, tá bom? Estudar pelo celular é possível sim, né? Mas desde que a gente tenha aí um certo conforto, não é mesmo? Senão vira uma dificuldade, né? Aí já vira uma coisa irritante, a gente já desiste. E eu não quero que vocês desistam de praticar o bordado. Pelo menos eu não gostaria. Porque é uma atividade que faz um bem enorme pra alma da gente, né? E faz um bem enorme pra mente, pro coração. E torna o nosso dia mais tranquilo. A gente sente mais paz, né? Então reserva aí um tempinho do dia. Meia horinha, 15 minutos. Pega aquela toalhinha de louça. Que até já tá meio surradinha. Não precisa, tá muito novinha não. Só pra experimentar, treinar os pontos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você não sabe abrir a descrição do vídeo, me conta aqui que eu vou ensinar você a abrir a descrição do vídeo, tá bom? Que lá na descrição do vídeo tem o link pra outros vídeos aqui do canal, tá? E no final desse vídeo, eu também vou deixar um vídeo automático ali que você clica e pode ir nele, tá bom? Esse vídeo aí é um vídeo de um ponto muito simples de fazer, tá? E se você tá começando no bordado agora, não sabe por onde iniciar, Começa por esse ponto que eu vou garantir pra vocês. Que vocês vão pegar gosto pelo bordado, tá? Gente, um beijo enorme pra vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Pro YouTube entender que o meu conteúdo é um conteúdo de valor. Beijo. Um lindo dia, uma linda noite, uma ótima semana aí pra vocês. Beijo. Tchau. E aí E aí